Leve a vida! Ah, é? Mistérios de ilusão Seu poder vai reunir Não vai cair Vai recuperar o seu poder A minha briga boa é fantástica Quando o outro te ajuda a ver A minha briga não é meu medo Pra se poder lutar Terrível é Não me se amar, pode ser cruel Mesmo É dia recuperada Sai daí, maravilhoso Seu poder agora Oh, não, não